O que será que não atende o telefone? Ando gritando o seu nome, volta logo, vem me amar Fobó Destaque 10, do Zoom e do Porn Falando de amor Será que não lembra mais dos momentos que a gente viveu? Foram coisas tão bonitas, sinto saudade do beijo seu E dos seus beijos molhados, eu sinto falta dos carinhos teus Será que não lembra mais de tudo que me prometeu? Falou que me amava, falou que eu era o sonho seu E que seu maior desejo era sentir os carinhos meus Se entregando nos meus braços Você diz que eu sou seu, você tirando a sua roupa E se entregando pra mim, e depois que fizemos amor Você está me tratando assim O que será que não atende o telefone? Ando gritando o seu nome, volta logo, vem me amar O que será que não me atende mais? Sumiu das redes sociais e levou embora a minha paz O que será que eu ligue e não me atende mais? E pra cantar isso é comigo, eu convido meu amigo Léo Forró, brother, chega mais garoto Deixe comigo, juninho É porra destaque 10 Será por que você não me atende? O que será que aconteceu? Será que não lembra mais? Dos momentos que a gente viveu Foram coisas tão bonitas Sinto saudade dos beijos seus E dos seus beijos molhados Eu sinto falta dos carinhos teus Será que não lembra mais? De tudo que me prometeu Falou que me amava Falou que eu era o sonho seu E que o seu maior desejo Era sentir os carinhos meus Se entregando nos meus braços Você me diz que eu sou seu Você tirando a sua roupa E se entregando pra mim E depois que fizemos amor Você está me tratando assim O que será que não atende o telefone? Andou gritando o seu nome Volta logo, vem me amar Por que será que não atende mais? Sumiu das redes sociais E levou embora minha paz O que será que não atende o telefone? Andou gritando o seu nome Volta logo, vem me amar O que será que não atende mais? Sumiu das redes sociais E levou embora minha paz Forró Destaque 10 E essa é pra tocar Nos corações apaixonados E pra cantar comigo Eu convido minha amiga Joyce Viana Deixa comigo, Juninho Obrigada pelo convite Quando a noite vem Sinal que o dia já passou E outra vez sozinho Veja só como eu estou Trancado no meu quarto Nesse apartamento A chuva cai lá fora Molhando aqui dentro É o meu coração Que chora em silêncio Ele sofre Por um grande amor Por um grande amor Meu coração não suporta Essa dor Não tem limite a paixão É o amor Que me faz agir assim Eu vou lutar Até te conquistar Não vou deixar A solidão me machucar Tente entender Eu nasci pra amar você E você pra me amar Meu coração não suporta Essa dor Não tem limite a paixão Não tem limite a paixão É o amor Que me faz agir assim Eu vou lutar Até te conquistar Não vou deixar A solidão me machucar Tente entender Eu nasci pra amar você Eu nasci pra amar você E você pra me amar Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Eu nasci pra amar Transcrição e Legendas Pedro Negri